This is now starting. All attendees are in listen-only mode. This is now starting. 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 This happens. This, this person is starting. esse tópico para a gente já tirar da frente o que não é hipnose. E talvez a primeira imagem ou ideia que vem à mente quando se fala em hipnose são essas imagens que nós estamos vendo na tela. Infelizmente, construiu-se uma ideia que a hipnose tem a ver com manipulação, domínio do outro, ou também as referências que nós temos de shows, da hipnose de palco, que acontecem em televisão, onde também se tem a ideia que seria possível induzir o outro a fazer coisas que ele não quer. Como se nós realmente pudéssemos dominar a outra pessoa. E isso é tudo o que a hipnose não é. Obviamente que existem linhas da hipnose, pois a hipnose é uma técnica bastante ampla, com várias escolas. E uma das escolas mais popularizadas é essa que nós vemos em show, em televisão, mas isso é apenas um estilo, que tem por finalidade o entretenimento. E mesmo nesse estilo, as pessoas que são hipnotizadas estão conscientes. Elas podem ter algumas partes conscientes no processo, mas elas estão conscientes no processo. E por ter, por técnica, comandos diretos e impositivos, ela acaba não funcionando com todos. Não são todas as pessoas que são influenciadas e afetadas por essa hipnose, porque ela depende de uma sugestionabilidade muito grande da pessoa que está passando por esse processo. Outra ideia que se faz da hipnose é que a pessoa, quando está hipnotizada, ela está dormindo ou está em estado de sono. E a gente pode até observar que pela palavra, a origem da palavra, que vem do grego, do processo de sono, ela carrega isso, pois essa foi a ideia original da hipnose, mas isso há 200 anos atrás. Esse é um dos motivos que criou-se essa imagem dessa técnica. Mas hoje, com inúmeras pesquisas, com o avanço da neurociência, e com todo o trabalho que se faz com a hipnose, já se sabe que a hipnose não tem nada a ver com sono ou inconsciência. Muito pelo contrário, ela tem a ver sim com o estado de atenção focada que recebe o nome de transe. E através desse estado, é possível se desenvolver um processo, um procedimento, que é a hipnose em si. Então, tendo esclarecido esse pré-conceito formado, vamos entender um pouco mais de outras definições, aprofundar o conhecimento em relação à hipnose e ao 13. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de passar para vocês, é o conceito mais acadêmico, que é o da Associação Americana de Psicologia, da Divisão de Hipnose Clínica. Então, eles têm por definição, que a hipnose é um procedimento onde o profissional de saúde, ou pesquisador, sugere para um cliente ou paciente, que experimente em sensações, percepções, pensamentos ou comportamentos. O contexto hipnótico é geralmente estabelecido por um procedimento de indução, apesar de existir muitas formas diferentes de indução hipnótica, a maioria inclui sugestões para relaxamento, acalmar ou sensação de bem-estar. Instruções para imaginar ou acessar experiências agradáveis são incluídas comumente em induções hipnóticas. Então, essa é a definição do Comitê Executivo da Associação Americana de Psicologia. Aqui, a gente, quando observa essa definição, a gente percebe que a hipnose é um processo, um procedimento claro e definido, que tem o objetivo de conduzir a pessoa a determinados estados. E que esses estados sejam favoráveis à cura, à mudança de percepção, à criação de consciência. Enfim, o objetivo do processo hipnótico é conduzir e manter estados de transe. Então, vamos ver qual que é a definição de Milton Erikson, que é, né, de quem a gente vai mais falar nessa noite, de hipnose. Milton Erikson define a hipnose como uma relação especial entre duas pessoas, que facilita o estado de transe, o qual é um estado de aprendizado do inconsciente ativo. Milton Erikson dizia que toda comunicação de sucesso é hipnose, é hipnótica. E Milton Erikson, nesse ponto, ele já começa a se mostrar bastante diferente quando ele traz essa nova hipnose, que acabou recebendo o seu nome. Porque ele definiu a hipnose como uma relação de conexão entre duas pessoas, onde é cocriado um campo relacional, e tem por objetivo levar estados de consciência que sejam favoráveis a cura, mudança de percepção, ampliação de consciência, transmissão de mensagem. E esses estados de consciência, nós chamamos de transe. Então, afinal, o que é transe? Já que já nas duas definições, já vem aparecendo essa palavra para a gente observar. Qualquer estado de singular atenção, altamente focalizado, é de fato um estado de transe. O transe é um estado de atenção focada. E o Milton Erikson observou que o transe hipnótico ocorre em cada um de nós de forma espontânea, todos os dias de nossas vidas. Nós entramos e saímos de transe muitas vezes. Como, por exemplo, quando estamos assistindo TV, quando estamos dirigindo e nem percebemos como chegamos ao nosso destino, a gente nem se lembra o caminho que percorreu. Quando nós estamos tomando um café e aquele cheiro é inibriante. São diversas vezes, diversas entradas e saídas de transe. De fato, nós entramos em cerca de 10 minutos a cada hora em transe. O transe é um estado natural. É um estado comum a todas essas pessoas. E aqui a gente começa a entender as definições de Milton Erikson. Do que é transe e a percepção dele que é um estado de consciência e não de inconsciência ou sono. Um estado de consciência ou percepção na qual há uma marcante receptividade a ideias, a compreensões e uma disponibilidade ampliada a responder a essas ideias. É quando a gente age sem perceber, quando a gente não está necessariamente pensando. Esse é o estado de transe. Na hipnose ericksoniana, gera-se o estado de transe através da conexão entre duas pessoas. E no estado de transe é possível cocriar soluções que a pessoa está buscando em níveis inconscientes que farão a reorganização necessária à questão do cliente. Milton Erikson percebeu a linguagem da mente inconsciente, que é o tema desse encontro. Quando percebeu que o estado de transe é um estado natural e que pode ser provocado, distraindo-se a mente consciente e acessando a mente inconsciente com uma linguagem gentil, aberta, não diretiva, um convite a uma experiência. E aqui é importante a gente diferenciar os estilos de hipnose e como o Milton Erikson foi construindo essa visão e o estilo de linguagem, que é o que mais acaba diferenciando a hipnose de palco para a hipnose ericksoniana. Quando é uma abordagem autoritária, somente 10% das pessoas acabam se influenciando ao comando hipnótico. Só 10% da população entra em transe aceitando os comandos diretos. Na hipnose ericksoniana, o procedimento, a técnica que fala diretamente a mente inconsciente é uma linguagem gentil, é uma linguagem convidativa, é uma linguagem aberta e é isso que você aprende dentro do processo desse estilo de comunicação. Como que se fala essa linguagem? O que é uma linguagem aberta? O que é o convite a uma experiência? O que é proporcionar um estado onde a pessoa possa acessar os recursos internos e reorganizem a informação que ela tem até aquele determinado momento e que possa gerar uma nova percepção, uma perspectiva em relação ao que ela está vivendo. Pesquisas recentes apoiam a visão de que as sugestões e a comunicação hipnótica efetivamente mudam os aspectos das funções fisiológicas e neurológicas das pessoas. E a hipnose ericksoniana pode ser utilizada para melhorar os níveis da comunicação. Como eu já disse, toda boa comunicação é hipnótica por natureza. A hipnose ericksoniana é uma experiência cooperativa e co-criativa. Pela definição do Dr. Stephen Poirier, que é o nosso treino, que é quem dá a nossa formação aqui pela CPI Institute, a hipnose ericksoniana é focada na comunicação efetiva e na cura, ou no processo de transformação. E quando a gente pensa na hipnose de palco, o objetivo final está ligado ao entretenimento, está ligado ao poder do hipnotizador e não ao processo em si. Então é importante destacar essas diferenças e como a hipnose veio evoluindo ao longo do tempo. Para Beth Erikson, que é a filha do Milton Erikson, que inclusive esteve no Brasil agora no mês de agosto, dando um treinamento fantástico sobre a hipnose ericksoniana, a hipnose de palco não traz essa característica de transe cooperativa. Ela já tem comandos pré-determinados. E na hipnose ericksoniana, a característica é que o Cranze tenha essa habilidade de cooperação entre as duas pessoas. A hipnose ericksoniana, ela foi muito... Ela foi construída, né, passo a passo por Milton Erikson. E aqui a gente tem um ponto muito importante para destacar, que é reconhecer o trabalho dessa autoridade. Ele ficou conhecido como pai da hipnose moderna por ter trazido essa nova abordagem, essa nova linguagem, essa nova forma de se conectar com o outro através da hipnose. Como está escrito, né, as suas escritas, a última palavra do que tem hipnose nos dias de hoje. O Milton Erikson teve uma história de vida de superação. Ele era... Ele foi severamente daltônico. Ele foi capaz de desfrutar apenas da cor roxa na sua visão. Ele tinha dificuldade de audição. Ele era arrítmico, disléxico, e teve poliomielite aos 17 anos de idade. E ele teve a capacidade, a habilidade de transformar todas essas deficiências em recursos. Ele foi uma pessoa que teve dores a vida inteira por todas essas questões de doença que ele enfrentou. Quando ele teve a poliomielite, ele ficou totalmente paralisado. A inflamação de tão grande lhe permitia mexer apenas os olhos. E para se entreter, para realmente se entreter com essa limitação que ele viveu, Erikson passou a observar as pessoas, passou a observar o ambiente. E como ele mesmo descreveu, ele começou a observar as suas irmãs, suas irmãs menores. E ele notou a capacidade delas, ainda criança, a capacidade de dizer sim quando queriam dizer não, ou a capacidade de dizer não quando queriam dizer sim. E assim ele começou a estudar a linguagem não verbal. Ele também passou a observar a irmã que estava aprendendo a engatinhar. E se deu conta que ele mesmo teria que reaprender a levantar, teria que aprender a andar. Então, a gente aqui pode imaginar com que intensidade ele observava a irmã que estava nesse processo de aprendizado. Outro relato interessante de Milton Erikson é que um dia, sentado próximo à janela, olhando a paisagem, olhando para fora, ele ficou se imaginando do lado de fora, a ponto de perceber que a cadeira que ele estava começou a balançar. E aí ele se deu conta que era a sua imaginação vívida que estava produzindo uma resposta em seu corpo. E inspirado por essa descoberta, ele aprendeu sozinho, aprendeu sozinho a andar e teve como referência a observação da sua irmã. E ele começou a chamar isso de memórias do corpo. Ao concentrar-se nessas memórias e usando a visualização, Erikson começou a recuperar o controle dessas partes que estavam imobilizadas no corpo dele. E esses e muitos outros exemplos descrevem a capacidade que Erikson teve de compreender a mente inconsciente e a capacidade de acessar os próprios recursos internos para curar-se. Ele foi um grande apaixonado pela mente humana, se formou médico, psiquiatra e psicólogo, tendo cursado as duas faculdades ao mesmo tempo. E pelas palavras de Gregor de Benson, Erikson foi o Mozart da psicoterapia e comunicação. Ele usou a sua educação e formação para se tornar um dos psicoterapeutas mais influentes clínicos do mundo. Ele tinha uma abordagem muito prática para as suas sessões de terapia, muitas vezes contando histórias, usando metáforas, e um vasto conjunto de métodos pouco ortodoxos. E ele ficou conhecido pela terapia não convencional, quando ele pedia para os clientes fazerem coisas não convencionais. Ele aceitava tudo o que os clientes traziam para a sessão e possibilitava que os clientes acessassem seus recursos internos para o processo de cura. Ele acreditava que a psicoterapia consistia em substituir más ideias por boas ideias. E aqui a gente passa, então, a conhecer os princípios e a filosofia de Newton Erikson. Newton Erikson dizia que as pessoas têm problemas devido a limites aprendidos. Nos nossos aprendizados inconscientes, ao longo do nosso crescimento, conforme nós vamos nos desenvolvendo, eles ficam esquecidos ou na mente inconsciente, muitas vezes esse aprendizado não se completou. E o objetivo do transe é relaxar esses limites aprendidos no quadro de referência usual do paciente e permitir que o vasto reservatório que as pessoas trazem em si, das suas potencialidades não reconhecidas, opere o aprendizado inconsciente ativo para que ele tome o seu lugar. E onde é que está a solução dos comportamentos externos se não em processos inconscientes internos, não é mesmo? 95% de todas as mudanças comportamentais são controladas pela mente inconsciente. E todos os sistemas do corpo são comunicados através da mente inconsciente. E isso já é uma comprovação científica. Isso a gente vai falar nos próximos slides também. E aqui é importante destacar que quando nós falamos de inconsciente, é importante perceber que o inconsciente de Erickson é bem diferente do inconsciente de Freud. Para Erickson, o inconsciente não é um caldeirão transbordante de energia endomada, gritando para ser reprimida. Erickson viu o inconsciente como a essência ou o centro da pessoa, um depositário de todas as experiências e aprendizados passados. E a fonte para o crescimento, onde repou que é onde repousa a fonte do crescimento. E tudo isso da maior parte no nível inconsciente. Erickson acreditava que para todo problema tem uma solução. E essa solução está no nível em que ele foi criado. Ou seja, na mente inconsciente em aprendizados inacabados. Ele também acreditava que toda pessoa é única e cria sua própria metáfora de vida. E que o indivíduo tem dentro de si a solução do seu problema. Dessa forma não existe o que nós chamamos de resistência. Ele também dizia que tudo que a gente precisa é um grau de mudança para que essa mente inconsciente se reorganiza. E Erickson escreveu como ninguém a aliança com a sabedoria inconsciente do indivíduo. Quando aprendemos a acessar a mente inconsciente através do transe e levamos informações que reorganizem as associações das nossas experiências passadas nós temos como resultado a expansão de perspectiva diminuição de crenças limitantes novas opções de recursos né e hoje a neurociência comprova essa eficácia da hipnose ericksoniana. Novamente é importante reforçar que através de estudos pesquisas né desses avanços que a neurociência vem trazendo a gente fica comprovado que a mente inconsciente é realmente responsável por 95% de toda mudança comportamental e é por isso que a hipnose ericksoniana é o processo de comunicação efetiva. Neurologicamente quase todas as mudanças de comportamento e reformulação de hábitos padrões de vida começam e são controladas pelo inconsciente para mudar o comportamento de forma efetiva é necessário mandar informação diretamente ao inconsciente para alterar para alterar de forma eficaz antigos padrões de comportamento a informação deve ser diretamente indireta não manipulatória e ter a intenção apenas de informar acrescentando novas informações aquelas antigas é assim é assim que a mente inconsciente irá desenvolver a estratégia que até então nós não éramos capazes de perceber no nível consciente ou no nível da mente consciente só 5% da mente consciente é capaz de mudar o comportamento e erickson em sua infinita sabedoria já sabia disso ele já sabia ele já tinha essa informação antes da gente poder comprová-la cientificamente como é possível nos dias atuais e é por isso que a gente precisa observar as características desse trabalho ericksoniano talvez a maior ou a grande característica que seja importante destacar da hipnose ericksoniana é o pensamento não linear a hipnose ericksoniana propõe como pensar diferente e esse é um componente muito importante pois ele utiliza uma abordagem sistêmica permitindo que todas as possibilidades aconteçam ao mesmo tempo a hipnose ericksoniana nos ensina esse pensamento não linear e as soluções que não brotam da lógica ou da análise mas sim de uma sabedoria sistêmica inconsciente nós somos criados e educados pelo pensamento cartesiano o pensamento lógico e assim a gente quer encontrar soluções seguindo uma sequência de ABC e a essência humana não é assim não funciona assim a vida em si não é assim nós somos desafiados todo momento em diversas áreas nosso funcionamento é sistêmico complexo independente de inúmeras inteligências que atuam no nosso ser o princípio fundamental para todos os ensinamentos de Newton Edison é seu profundo e sincero respeito pela individualidade e complexidade de toda e qualquer pessoa não sendo possível então seguir um modelo uma regra um protocolo cada pessoa em si cria seu próprio jeito de entrar em transe e reorganizar suas informações a partir da mente inconsciente e é por isso que o trabalho de Erickson exige uma mutualidade uma vulnerabilidade por parte de ambos para que aconteça uma cocriação de aprendizagem e descobertas as estratégias que Milton Erickson desenvolveu através da hipnose ericksoniana podem ser usadas para induzir e conduzir um transe podem ser usadas para aprofundar um transe para interromper um transe negativo que a pessoa está trazendo de crenças limitantes e gerar inúmeras outras opções mas independente do processo é da mente inconsciente do cliente que sairá a solução e a percepção e isso é não linear pois não se oferece uma solução pronta ao cliente ele surge do processo e isso é completamente não linear e este componente tão importante da hipnose ericksoniana precisa ser destacado porque ele utiliza uma abordagem sistêmica permitindo que as possibilidades aconteçam ao mesmo tempo não se limitando ao sim ou não certo ou errado preto e branco bonito ou feio pois esse pensamento é realmente muito limitado lógico e restringe o ser humano na conquista de novas possibilidades de novas perspectivas pensamento linear ele é menos constringente deixando de lado o inconsciente correr livremente porque ele não se limita ao pensamento lógico ele aumenta o número de resultados possíveis por não definir um ponto de partida como qualquer processo lógico faz ele começa a partir de vários pontos simultaneamente parece muito como um brainstorming permitindo que o pensamento flua livremente na tentativa de encontrar algo especial no processo é um processo criativo o pensamento não linear ele tende a pular de frente para trás de um lado para o outro assim os opostos podem existir ao mesmo tempo e no mesmo lugar sem conflito na tentativa de ver o quadro geral e reorganizar padrões de informações e de vida em um todo muito mais produtivo todas essas características são características da hipnose ericksoniana características dessa forma de comunicação Erickson deixou um legado com esses princípios filosofia e estratégias como eu falei alguns pontos atrás ele teve a sabedoria de perceber a sabedoria da mente inconsciente e o seu poder e é isso que hoje a gente pode se embasar cientificamente nessa percepção vocês podem observar nesse slide os estudos desses neurocientistas que estão aí para vocês que comprovaram através de estudos neurobiológicos que o intelecto controla menos de 5% do nosso comportamento em uma série de 5 experiências em uma série de 5 experiências eles comprovaram primeiro que as metas são ativadas pela mente consciente e inconsciente então olha que informação é importante para quem é coach para quem trabalha com metas para quem tem e está trabalhando aí nas próprias metas isso é uma comprovação científica também comprovaram que as metas que são ativadas pela mente consciente ou só trabalhadas pela mente consciente são inflexíveis eles também afirmam que as metas ativadas pela mente inconsciente são flexíveis e assim faz com que ela se torne mais possível de serem alcançadas e de novo a mente inconsciente é responsável por 95% das suas decisões então nós estamos só com 5% da mente cognitiva podendo mudar prover conhecer resolver qualquer questão então é algo realmente para se pensar e é um conhecimento importante para se adquirir no caso da da hipnose ericksoniana a grande diferença está na conexão só através da capacidade de estar presente e em sintonia com o cliente é possível estabelecer a comunicação através do transepizódio o hipnotizador ele une-se harmonicamente com o cliente então ele se concentra na intervenção não linear aliada à mente inconsciente como um meio de informar a essa mente inconsciente abrir novos caminhos associativos instigando desse modo uma reorientação e reorganização mais produtiva para mudar um comportamento de forma efetiva por exemplo é necessário mandar informações para o inconsciente como nós já destacamos e para que isso seja feito para que essa mensagem chegue ao inconsciente da outra pessoa alguns aspectos precisam ser observados o primeiro é que não existe transe sem conexão e o segundo é que a mensagem será enviada após o transe estabelecido e para esse transe ser estabelecido a linguagem precisa ser indireta não manipulatória com essa intenção de uma mente inconsciente e Erickson dizia que não é possível instruir o inconsciente de forma consciente e que as sugestões autoritárias enfrentariam essa resistência da mente inconsciente o inconsciente ele coopera ele responde a abertura as oportunidades as metáforas aos símbolos as contradições a sugestão hipnótica e eficaz deve então ser ardilosamente vaga deixando espaço para o sujeito para a pessoa preencher as lacunas com seu próprio entendimento inconsciente a mente inconsciente responde quando há autenticidade e abertura e principalmente a total aceitação dentro do processo quando somos abordados a partir dessa posição e utilizamos a linguagem da mente inconsciente que são as metáforas os símbolos as sugestões indiretas todos nós entramos em transe e nos beneficiamos enormemente disso é por isso que Erickson dizia que 100% da população entra em transe quando abordada dessa maneira e é por isso que o destaque está na conexão está nesse envolvimento está nessa intenção nesse intercâmbio na formação desse campo relacional porque é exatamente dessa forma através desse canal que a mensagem vai chegar e possibilitar uma abertura de percepção e perspectiva da pessoa e assim a gente se torna um comunicador mais eficiente de novo destacando essa frase de Milton Edson que toda boa comunicação é hipnótica por natureza e essa frase fantástica do Nelson Mandela se você fala com um homem numa linguagem que ele compreende isso entra na cabeça dele mas se você fala com ele a própria linguagem dele você atinge o seu coração isso é comunicação isso é hipnose ericksoniana porque você está entrando no mundo da pessoa como ela percebe como ela entende e através dessa sinfonia realmente é possível ser compreendida é realmente possível levar uma mensagem e receber uma mensagem e cocriar um processo de transformação cura ampliação de consciência e tantas outras coisas e tantos outros benefícios que a pessoa pode ter através dessa comunicação então vou apresentar para vocês a proposta de educação continuada de formação continuada da CET Institute que é poder proporcionar para as pessoas acessar esse conhecimento aprender esse conhecimento da hipnose ericksoniana através de um processo através de módulos através de passos então o primeiro passo é que o aluno tenha uma formação de base onde ele aprenda todas as estratégias da hipnose ericksoniana e essa postura e essa forma de compreender o outro e essa escutativa tão necessária e esse processo de conexão aprender e estar presente para realmente poder se conectar com o outro isso tudo é aprendido nos módulos de base que é a iniciação intermediária a partir daí o aluno além dele ter a formação de base ele tem uma carga horária de certificação internacional e fica habilitado tanto para supervisão quanto para cursar módulos avançados dentro da área de hipnose ericksoniana com temas específicos uma vez tendo conhecido as bases da hipnose ericksoniana o aluno pode escolher temas que ele gostaria de se aprofundar como por exemplo hipnose ericksoniana para grupo hipnose ericksoniana para trabalhar com regressão e progressão de idade hipnose ericksoniana para trabalhar com dor e aí o aluno realmente vai se desenvolvendo escolhendo os temas que ele gostaria de se especializar nos módulos avançados o ACP apresenta cinco módulos avançados ele pode também se tornar um assistente das formações ele também pode futuramente ter a própria doação na hipnose ericksoniana e assim se desejar se tornar um treino ensinar a hipnose ericksoniana então essa é a proposta é a pirâmide da formação continuada e ensinada por uma das maiores autoridades mundiais no assunto o doutor Stephen Poader ele é uma referência como pessoa ele é uma referência como treino ele é uma referência como comunicador eu costumo dizer que qualquer conhecimento é bom dependendo de com quem você aprende hipnose é bom? sim é bom com quem? regressão é bom? sim é bom com quem? então esse com quem faz toda a diferença e o doutor Stephen ele faz a diferença no processo ele ensina há 40 anos ele vive a hipnose ericksoniana ele dá o treinamento inteiro com linguagem hipnótica ele ensina para os profissionais qual é a postura de ser um profissional que trabalha com a hipnose ericksoniana de ser um comunicador efetivo proporciona um ambiente de cura e transformação durante o treinamento que quem participa volta e retorna e quer fazer de novo e continua a formação porque realmente acaba sendo às vezes um dos primeiros momentos que a pessoa experimenta acessar os recursos internos acessar a alta sensação aprender a se comunicar ser ouvido entender o que é esse campo relacional é isso que ele proporciona com essa experiência e com essa habilidade que ele tem que o Dr. Stephen além dele ser trabalhar há muitos anos com a hipnose ericksoniana ele é uma autoridade no tema de resolução de traumas ele tem 18 especializações na área de psicoterapia de desenvolvimento enfim é uma grande autoridade e toda essa proposta do ACT está envasada nas mãos desses treinadores espetacular fantásticos que é quem dá a formação agora em novembro a formação já tem os módulos de base disponíveis de 3 a 6 o módulo de iniciação de 8 a 11 o módulo intermediário tem a opção de fortaleza também de 6 a 9 de dezembro e esse módulo avançado em regressão e progressão de idade como eu expliquei para vocês que o aluno pode fazer depois de ter concluído a formação de base que é um módulo inédito no Brasil é um módulo fantástico com o que tem de mais atual em regressão e progressão de idade essa habilidade da pessoa realmente acessar informações aprendizados antigos criar uma nova perspectiva e volta trazendo essa nova perspectiva é uma técnica fantástica para todos os profissionais que trabalham com atendimento para si mesmo para o seu auto desenvolvimento esse módulo está sendo muito procurado e realmente faz a diferença em quem já trabalha com hipnose ou com quem quer se especializar dentro de um tema de hipnose tem o iniciação intermediário avançado agora em novembro e para quem já tem formação com uma carga horária mínima de 72 horas pode já cursar diretamente esse módulo avançado com esse tema de especialização todos esses módulos serão dados no espaço de Santal em Jundiaí aqui em São Paulo é um espaço belíssimo dentro de uma reserva ecológica um local fechado só para o treinamento esse local fica a 30 minutos do aeroporto de Viracopos 50 minutos de São Paulo tem aí o site para vocês conhecerem saberem onde fica esse espaço o que ele oferece e é realmente uma semana fantástica pelo conhecimento e pela energia do local que tem um tempo zen dentro enfim é um espaço para realmente você fazer uma imersão que vai fazer toda a diferença no teu trabalho e principalmente em você mesmo e para finalizar e poder abrir o espaço para as perguntas e respostas queria destacar os benefícios de estudar a hipnose ericksoniana eu escolhi aqui os cinco mais de uma lista infinita que esse conhecimento pode proporcionar um deles eu destaquei ao longo de todo esse processo que a gente está aqui falando da hipnose ericksoniana que é realmente se tornar um comunicador mais eficiente essa capacidade de promover o próprio desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas essa formação esse conhecimento ele é procurado por diversos profissionais porque não é só um profissional que trabalha com atendimento clínico com um psicólogo um terapeuta que pode desocruir dessa comunicação um empresário um advogado um professor ou nós mesmos como pessoas como indivíduos que nos relacionamos todo o tempo com os nossos colegas com os nossos chefes com os nossos maridos com os nossos irmãos a gente realmente precisa aprender a se comunicar de maneira mais efetiva todo o problema da humanidade dos micros aos macros os problemas de guerra são problemas ligados à comunicação ou ao embate de comunicação então esse é um conhecimento para todo mundo e você vai modelar você vai utilizar você vai adequar de acordo com a própria necessidade você pode se tornar com certeza um especialista um terapeuta especialista em hipnose mas também pode ser um grande empresário que atinge de maneira mais efetiva os seus empregados os seus funcionários por ter uma comunicação mais abrangente uma comunicação de corpo inteiro uma comunicação de nível consciente e nível inconsciente porque é isso que você aprende a linguagem que fala diretamente a mente inconsciente conectar-se aos mais profundos recursos cognitivos emocionais e desenvolver a capacidade de outras pessoas ajudar outras pessoas a fazer isso também facilitar a mudança em si mesmo muitas vezes nós queremos mudar muitas vezes nós não sabemos como a gente já tem um comportamento a um determinado tempo a gente tem consciência sabe por que sabe de onde veio muitas vezes como começou porque começou e não consegue mudar porque o esforço está num processo cognitivo que não tem essa capacidade de mudança então essa essa profundidade da informação ou essa habilidade de acessar a mente inconsciente é que transforma esses padrões de comportamento e hábitos porque é de lá que eles nascem ninguém faz qualquer comportamento seja até comportamentos destrutivos como fumar por exemplo a pessoa em nível consciente não quer deseja parar deseja mudar mas algo nela não consegue e onde que está esse algo em que parte de si mesmo fica essa informação que não deixa aquela mudança acontecer na mente inconsciente é outro benefício é desenvolver a criatividade e se sentir mais confiante nessa sabedoria interna nesse ser interior que a gente não está acostumado a perceber assim então esse é um dos grandes benefícios de ter esse conhecimento de ter essa informação aprender está focado e presente aqui e agora além de harmonizar corpo mente e alma isso é um aprendizado que é bastante desenvolvido durante a formação durante o treinamento porque o teu estado vai influenciar o estado do outro então não dá para você fazer um processo de transe com a pessoa se você primeiramente não está realmente junto com aquela pessoa não estar focado não estar em transe com aquela pessoa por isso que é um processo de cocriação o processo você conduz um transe à medida que você também entra em transe e isso é altamente ensinado durante o treinamento que iria diminuir ou superar o estresse físico emocional e muito 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 mais que é criado cocriado no ambiente totalmente direcionado feito totalmente cuidado para receber as pessoas e poder proporcionar essa aprendizagem poder proporcionar a construção desse conhecimento então agora nesses 10 minutos finais consegui aí poder apresentar no tempo proposto vou abrir para perguntas já recebi aqui do moderador algumas perguntas que foram surgindo ao longo do processo vocês podem continuar mandando de novo que eu não consegui responder o que não der tempo porque a gente vai encerrar às 9 horas vocês podem escrever para esse e-mail que está aparecendo do info arroba você tem institute.org que eu respondo diretamente para você e qualquer que seja a sua dúvida e que não tiver espaço agora para os que estão interessados na formação para os que estão interessados e já agora em novembro adquirir esse conhecimento e promover aí essa mudança tão significativa tem apenas três vagas para encerrar as inscrições dessa turma de novembro então manda teu e-mail ou entre em contato pelo telefone garante sua vaga que a gente vai ter o maior prazer em receber teu contato teu e-mail tua ligação então vamos abrir agora para as perguntas recebi aqui um questionamento da Paula de Vitória do Espírito Santo e a pergunta da Paula foi uma pessoa pode ser hipnotizada contra a sua própria vontade essa é uma pergunta bem recorrente a gente percebe bastante aqui bem interessante porque essa é uma dúvida é um dos mitos que acaba aparecendo na questão da hipnose como um todo não Paula não é possível você não pode ser hipnotizado contra a sua vontade para que aconteça o processo de trans ele é um processo co-creativo é um processo cooperativo e você deve estar disposto a ser hipnotizado caso contrário você não entra em trans mesmo no caso da hipnose de palco o hipnotizador não tem controle sobre a pessoa parte da pessoa a pessoa tem que estar disposta a receber um comando direto que é sugerido pelo hipnose mesmo que ela não saiba disso mas parte dela coopera com esse processo então a gente toda a hipnose é auto-hipnose porque você está disposto a receber aquela informação outra pergunta se ficar dúvida Paula quiser mais detalhes manda um e-mail para a gente mas resumidamente a resposta para a sua pergunta é não não é possível a pessoa ser hipnotizada contra a própria vontade a outra pergunta é da Daniela de Salvador, Bahia e a pergunta dela é o que é auto-hipnose muito boa pergunta também Daniela esse é um dos grandes benefícios de aprender a hipnose é uma ferramenta que você pode utilizar com você mesmo a hipnose alixoneana e a efetividade da auto-hipnose ela é baseada de novo na crença que toda pessoa contém em si tudo o que precisa todos os recursos para se curar se transformar se desenvolver e a desenvolver novas possibilidades dentro de si mesmo então essa é uma crença de base da hipnose ericksoniana e automaticamente da auto-hipnose nós somos projetados para curar nós mesmos se você cortar seu dedo você não precisa fazer nada que o sangue vai começar a coagular o teu corpo ele é projetado para se curar sem que a gente faça nada a gente pode cooperar com esse processo mas não depende de nós da nossa decisão ficar falando para o dedo vai sangue coagula com a gula porque não é necessário vai acontecer já está em si mesmo o processo então o transe a auto-hipnose ela coopera com esse processo e ajuda a criar e a facilitar experiências interiores que resultem em aprendizagens de níveis mais profundos e inconscientes você mesmo pode fazer as sugestões para que o seu processo de mudança aconteça e o transe é o convite contínuo para que a mente a mente inconsciente crie e se expanda então na auto-hipnose a motivação é apoiar uma vida produtiva uma vida evolutiva é um relaxamento auto-induzido que leva ao estado de transe e a cura a transformação acontece através da sugestão da própria pessoa você mesmo crie o seu transe você mesmo conduz e isso você vai aprender a sua habilidade de fazer na medida que você pratica a auto-hipnose você vai construindo camadas e camadas de um contínuo transe de cura de transformação de acordo com o seu objetivo e é praticamente em progressão esse poder contínuo de integração de vida de transformação então você dá sugestões a si mesmo que respeitem a sua autonomia e respeitem a autonomia da mente inconsciente que sejam indiretas metafóricas né que tenham essa essa linguagem que é aprendida quando você aprende a fazer hipnose e a sugestão e a sugestão ela é sempre um convite a uma experiência e a resposta está dentro de você mesmo então você vai fazer você vai se sugestionar você já faz isso no seu dia a dia todo tempo você está fazendo auto-sugestões o que você vai fazer é aprender a fazer sugestões efetivamente efetivamente com essa linguagem aberta com essa essa habilidade de saber levar a informação de uma maneira mais profunda uma informação que reorganiza a sua mente inconsciente dentro desse processo de auto-hipnose então a auto-hipnose ela ela é a habilidade desenvolvida através de do transe que você faz com você mesmo que pode ter inúmeros objetivos mas que tem essa habilidade embutida em si mesmo como você fala com a sua mente inconsciente de novo como eu falei para a Paula Daniela se você precisar de mais informações ou características da auto-hipnose também escreve manda e-mail que a gente continua conversando a próxima pergunta é do Vitor de São Vicente e a pergunta é do Vitor uma pessoa hipnotizada pode praticar atos contra os seus valores atos morais antissociais ou durante o transe hipnótico Vitor como eu coloquei na resposta para a Paula essa pessoa pode ser que não se leva contra a vontade as pessoas no estado hipnótico não vão fazer nada que elas não fariam variavelmente num estado de vigília e isso se aplica a todos os contextos a hipnose não é uma relação de mestre e servo quando você está em hipnose você está consciente do que está acontecendo com você e continua a manter os seus valores os seus princípios os seus limites o processo a mente consciente ela fica distraída durante o processo de transe como se ela fosse uma observadora do processo enquanto a mente inconsciente está recebendo as informações então você não vai fazer nada que esteja fora dos seus valores ok? Próxima pergunta é do João Lucas de São Paulo aqui da capital mesmo e a pergunta dele é estar hipnotizado é o mesmo que estar dormindo? Não não é o mesmo que estar dormindo né? A pessoa que está em hipnose ela está com o estado de atenção focada a pessoa está o tempo todo consciente a mente consciente dela observa o processo e na realidade o estado hipnótico os sentidos ficam ainda mais avançados e mais receptíveis à mudança e lógico que o o processo de hipnose ou o processo de transe ele proporciona um grande relaxamento ele proporciona um grande estado de tranquilidade ele te leva para um outro estado e esse estado é um estado de abertura por ter características de relaxamento acaba muitas vezes sendo correspondido com o sono que nós conhecemos mas são estados completamente diferentes eles podem ter características quando a gente olha de fora parecísimos mas o estado de alerta da mente inconsciente ou de receptividade no estado de transe está completamente disponível e ligado diferente de quando a gente está dormindo ok a próxima pergunta é do Mário Alexandre de São Paulo e a pergunta dele é acabei de terminar meu treinamento de coach e meu amigo indicou a hipnose ericsoniana para aumentar minha efetividade gostaria de saber o porquê Mário essa é uma pergunta muito boa passei de um dia de explicação mas eu vou resumir em poucos itens uma das coisas que eu quero destacar e acho que eu destaquei até bastante nesse período da dissertação é que a hipnose ericsoniana ela se comunica diretamente com a mente inconsciente que é responsável por 95% da mudança então a neurociência só comprova que Milton Erikson já falava nos anos 70 com a hipnose ericsoniana você vai ter mais uma ferramenta no seu processo de coach e isso é realmente fundamental quando a gente pensa naquela pesquisa que quando a gente tem uma mente uma meta criada no nível consciente e inconsciente você tem uma meta mais flexível mais passível de ser realizada então a hipnose ericsoniana ela não é uma ferramenta mais ela não exclui as outras ferramentas pelo contrário ela abraça qualquer outra ferramenta que você tenha você pode conduzir uma sessão de coach com linguagem hipnótica você pode perceber qual é o processo inconsciente por trás da mente da meta do cliente que pode ajudar ele a ser mais efetivo na conquista daquela meta você pode ter uma linguagem mais efetiva com o teu cliente para o desenvolvimento da meta dele falando especificamente do coaching você pode utilizar o transo hipnótico no processo de coaching que é extremamente eficaz pois o cliente vai acessar os recursos internos que vão cooperar para que ele realize aquela meta então são inúmeros os benefícios que vão te trazer para você potencializar o teu processo como coach como terapeuta então acredito que é por isso que o teu amigo te indicou e fez uma excelente indicação que realmente você vai ter mais uma ferramenta aí na tua bagagem na tua mala de auxiliar as pessoas e vai realmente tornar o teu processo muito mais efetivo muito mais completo muito mais sistêmico na tua atuação como coach a próxima pergunta é da Cláudia de Jundiaí também aqui de São Paulo e a pergunta dela dele é de que forma eu me torno um comunicador mais eficiente aprendendo a hipnose ericksoniana Cláudia assim então complementando o que foi falado anteriormente a hipnose ericksoniana ela te ensina em primeiro lugar está mais presente e focada ela te ensina a conexão ela te ensina a falar através de uma linguagem aberta convidativa e não impositiva ela tem um estilo de linguagem própria e a gente tem inúmeros casos executivo que chegam que comentam que se lamentam que não conseguem estar em suas reuniões que tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora e quando ele começa a estar presente e realmente se conecta com aquela reunião e realmente cria o campo dentro daquela reunião daquela comunicação que ele precisa fazer a chance da mensagem dele chegar em diversos níveis a quem está ouvindo aumenta de 5% para 80% então é isso que torna você um comunicador mais eficiente essa habilidade de realmente estar com o outro para transmitir uma mensagem isso depende de informação isso depende de treinamento isso depende de desenvolvimento então como é que eu vou realmente falar a linguagem que o outro vai entender se eu não estou ali com o outro não estou vendo o outro então esse é um dos princípios da hipnose lexoniana falar a linguagem da pessoa usar a metáfora de vida da pessoa utilizar os recursos que ela tem para que a gente realmente possa se conectar e possa se entender então do mesmo jeito que eu coloquei na outra resposta daria também para a gente falar só desse tema como se tornar um comunicador mais eficiente durante um dia mas basicamente é isso os princípios da hipnose lexoniana te tornam um comunicador mais eficiente pessoal a gente já passou aqui um pouquinho eu vou tem muitas pessoas perguntando eu vou responder mais uma pergunta antes de encerrar e tem muitas pessoas que estão perguntando de preço com quem que devemos falar para essas perguntas eu vou pedir para vocês escreverem o e-mail para esse e-mail que está aparecendo na tela de vocês que é o info.institute.org vão ligar nesses telefones amanhã que você vai ser contatado você vai receber uma ligação você vai receber todas as informações já pode começar a mandar agora a gente vai atender o teu chamado o teu e-mail e aí para essas perguntas eu vou deixar para a central do ACT cuidar para a gente ter espaço aqui só para cuidar do tema da palestra então a última pergunta que eu vou responder hoje é do Fábio Santos da de Santos também e a pergunta dele é a hipnose ajuda na questão da timidez? sim ajuda eu acho que eu não vejo assim algumas características de comportamento que a hipnose ericksoniana não possa contribuir porque a timidez ela é uma estrutura de comportamento ela é uma forma de se expressar no mundo e ela está baseada em crenças essa forma de expressão no mundo está baseada em crenças está baseada na tua história está baseada no teu aprendizado informações que não estão disponíveis para você agora na tua consciência então com certeza a hipnose ericksoniana ajuda a entender toda essa forma de construção de expressão de comportamento e te oferece perspectiva possibilidades de ampliação ou de novas opções de comportamento então sim com certeza pode ajudar e a tudo que se refere a comportamento realmente a hipnose ericksoniana pode ser um grande diferencial pode pode realmente te trazer uma ampliação faz uma mudança para o que se estiver buscando essa pergunta seja para você ou para alguém que você conhece às vezes se você trabalha como um coach terapeuta enfim então vamos encerrar por aqui hoje muito obrigada pela atenção de vocês muito obrigada por ter ficado comigo esse tempo de a gente ter tido essa oportunidade de cocriar de falar de hipnose de tirar dúvidas tem muito mais coisa muito mais conhecimento muito mais informação para passar mas dentro desse período realmente fica difícil eleger o que a gente quer passar mas acho que o principal ou as bases da hipnose ericksoniana a gente conseguiu colocar aqui nesse espaço vão haver outros encontros outras oportunidades espero vê-los no dia lá em novembro no módulo de iniciação para quem está chegando aos nossos alunos que já estão com a gente há algum tempo espero vê-los no módulo avançado enfim espero que a gente possa realmente continuar criando esses espaços onde o conhecimento possa fluir onde a troca pode acontecer e onde a informação faça diferença para vocês então boa noite a todos até uma próxima oportunidade e estamos à disposição um grande abraço